Hoje, o que mais me fascina, o que mais me realiza fotografar, são fotografar bebês, os recém-nascidos, famílias. Eu acho que são momentos e são fases que são únicas. Não existe maior satisfação em ouvir uma mamãe, um papai falando Obrigado, você fez parte disso, ou você lembra, Monique, você fotografou isso. Olha, ele já está enorme. É nesses momentos que eu vejo que eu estou no caminho certo e que eu amo a minha profissão. Hoje, tudo que eu fotografo me ensina, me inspira e me faz ver as coisas de uma forma diferente. E isso só me faz cada vez mais acreditar nos meus sonhos. Porque o bom de um sonho é que ele acontece um dia e faz parte da gente. No outro dia, a gente é quem faz parte dele. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto